Música Olá, tudo bem? Está começando mais um programa palco. E no programa de hoje nós trouxemos a banda Centro da Terra da cidade de São José do Rio Preto. Com repertório que mistura o rock clássico, blues e o psicodélico. Criando um verdadeiro ritual elétrico. Música 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 Ei, lá você, acenda um cigarro, olha o lado, veja o diabo. Música As pessoas ao meu redor sempre me dizem Na, na, na Não, não faça isso, você está enganado Você não sabe o que está fazendo Na, na, na Na, na Na, na, na Ai, ai Música 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 Eu faço os dias subindo ao céu Eu não entro mal Eu não entro mal Eu não entro mal Sou casada da situação Eu não entro mal Eu não entro mal Eu não entro mal Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal